Minhas caras e meus caros, a segunda turma do Supremo vai votar a suspeição ou não do então juiz Sérgio Moro para julgar Lula e para ali comandar o processo na 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu entendo, obviamente, que a suspeição está dada. E notem, já estava dada ou passou a ser dada a partir do momento em que Moro aceitou o cargo de ministro da Justiça daquele com quem Lula não pôde concorrer, porque condenado em primeira instância pelo próprio Sérgio Moro com essa sentença referendada e até agravada na pena pelo TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a 2ª Instância, o que tornou Lula inelegível. Então, bastaria, acho eu, num país democrático, e somos um país democrático, por enquanto ao menos, que este juiz, que o então juiz da primeira instância, que comandou o processo, tenha se tornado ministro daquele que era o principal adversário de Lula, caso este pudesse concorrer. Bom, mas não precisamos ficar aí. Temos elementos materiais claros para evidenciar essa suspeição. Os diálogos trazidos a público pelo site da Intercept Brasil, evidenciaram de maneira irrefutável que o real coordenador da Força-Tarefa não era Deltan Dallagnon, mas era Sérgio Moro. Nós lemos ali, vimos o então juiz a oferecer uma testemunha ao Ministério Público contra o Lula. Mais do que isso, o procurador sugere uma ação irregular para forçar essa testemunha a falar, já que ela se negara, e o juiz não disse nada. O pão descendeu com o anúncio da irregularidade. E houve muitos outros diálogos indicando que Sérgio Moro era sem suspeito para ser o juiz daquela ação penal. Mas agora vem a público algo que é escandalosamente irrefutável, porque muita gente diz, não, os juízes não poderão, do Supremo não poderão levar em conta aqueles diálogos da Intercept Brasil, porque captados de forma ilegal. Primeiro que há aí uma interpretação troncha, meio estúpida, você não poderia usar aqueles diálogos para condenar alguém, para tornar alguém réu de ação penal. Mas, obviamente, para aliviar a situação de um réu de um condenado, sim. Mas isso nem é mais necessário. Gustavo Bebiano, ex-ministro do governo Bolsonaro, homem que comandou a campanha do governo Bolsonaro, concedeu uma entrevista ao jornalista Fábio Panuzio, num canal no YouTube chamado Giramundo, E ali diz, com todas as letras, não há interpretação alternativa, que Sérgio Moro, na condição de juiz, articulou a sua ida para o Ministério da Justiça. Eu leio aqui o que disse Bebiano. Há pessoas que sabem, o entorno ali, o Onyx, está falando do Onyx, o Onyx sabe, o Paulo Marinho sabe, e outras pessoas próximas ali sabem também. O Paulo Guedes sabe. O tempo passou e aí veio domingo, o dia do segundo turno, na casa do Jair. Estavam ali todos reunidos, é isso que ele está querendo dizer. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama e fala assim, Bebiano, eu quero conversar com você uma coisa importante. E foi a primeira vez que Paulo Guedes mencionou que estava conversando com Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido cinco ou seis conversas com Sérgio Moro, e que Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e a aceitar esse desafio como ministro da Justiça. Está aqui. Notem, em novembro, Hamilton Mourão, então eleito vice-presidente, já havia dito que sim, um contato fora feito ainda durante a campanha. Mas se imaginava ali uma eventual especulação, algo assim. Numa entrevista coletiva, o Moro deu a entender que sim, talvez, uma conversa. Isso aqui é outra coisa, isso aqui é uma articulação política. É isso que está evidenciado aí. Ele teve cinco ou seis contatos. Moro estava na 13ª Vara Federal de Curitiba e, ao mesmo tempo, cuidando da sua futura condição de ministro da Justiça. Não é suspeito só no caso do Lula, não. Todos os casos que ele julgou nesse período estão sob suspeição. Mas do Lula, em particular, porque ele interferiu na disputa. O seu julgamento interferiu na disputa. A sua sentença interferiu na disputa. Cinco ministros vão decidir se Moro é suspeito ou não. Dá-se como possível que Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski apontem a suspeição. Dá-se como possível que Edson Fachin e Carmen Lúcia votem pela não suspeição e seria Celso de Mello a decidir. Olha, com toda a franqueza, sem qualquer espírito de militância, até porque eu não sou petista, para desespero daqueles que gostariam que eu fosse. votar a suspeição votar a suspeição do Sérgio Moro deixou de ser apenas uma questão de direito agora. Acusar a suspeição do Sérgio Moro, votar pela suspeição do Sérgio Moro, senhores ministros, agora é uma questão de caráter. Acusar a suspeição do Sérgio Moro. Obrigado.